O cardápio é pensado de acordo não só nutricionalmente na qualidade, mas também na variedade dos itens e na cor do prato. A gente acaba elaborando de acordo também com as preferências dos nossos usuários. A produção é diária. São, em média, 250 refeições dia, entre abrigos e também unidades como a Casa Dia, que oferecemos o almoço e uma sopa à tarde. O cozinheiro trabalha com amor, então a gente já sai de casa preparado para a nossa rotina de trabalho. Essa é a nossa feijoada. Aparais eu vou falar uma coisa para vocês, fica bom, viu? Pena que a imagem não transfere, não transporta o cheiro, porque eu vou te falar, se vocês sentissem o perfume disso aqui... Muito boa. Agradecer ao nutricionista aí, aos preparadores, aos cozinheiros. Muito boa. Agradecer ao nutricionista aí, aos preparadores, aos cozinheiros. Quem plantou, quem preparou, quem transportou para a gente. Agradecer a todos que estão dando esse respaldo para a gente. Uma feijoada muito gostosa. Estou com água na boca, nem reprimentei, mas estou com água na boca.